Para sobreviver você precisa saquear, evite cadáveres, baús de carros e etc. Para achar componente, arme dinheiro, pressione Q para usar o censo. Beleza. Procure baú e deixe-a para o sobrevivente no ambiente, costumam ser encontrado em cima de telhados. Tá, contém armas e outros itens valiosos. Caralho. Nossa, você viu? Muito foda. Dá uma lightizada, mano. Será que não tem nada, vou seguir. Ok, primeiro o carro. Abra o capô e conecte a bateria. Isso vai armá-la. Tá. Aqui é a Jade falando. Tem alguém na rua agora? A gente precisa urgentemente de ajuda. Tem eu. Eu tô na rua trabalhando para o Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só, um dos nossos runners está tentando deitar um dos abrigos para a missão do Wrecking. Ele está em uma quadra na Vefa com o Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Dinheiro. Pô, ainda usam dinheiro nisso aqui? Loucura, hein? Meu Deus. Eu achava que eu pulava por cima. Como é que eu jogo isso aqui? Vai pra lá, vai. Nossa senhora. Tem gasto albom de habilidade, hein? Ah, é verdade. Você possui? Tá, eu possuo mesmo. Sobrevivente. Cadê o sobrevivente? Dá acesso à habilidade de apoio, projetos e acessórios. Pra aumentar a categoria sobrevivente, complete missões. Ajuda o sobrevivente a fazer desafios. Quanto mais a sua categoria, melhor será o equipamento oferecido nas lojas. Tá. Aprenda a construir itens básicos. É. Né. Joalho da bota... Hã? Bola oito na caçapa do meio? Bola oito na caçapa do meio? Eu não sei jogar bilhar, não. Hã... Ué, mas eu já não sabia que era um kit médico? Eu vou criar gasoa. Por que que eu uso metal? Não uso metal pra ver o que é gasoa, vai. Ca. Bilhar. Ixi. Era melhor... Era melhor na sinuquinha. Não, eu sei... Eu sei o que que é bilhar, né? Eu sei jogar sinuca, mas eu não sei a gegras do bilhar e tal. Eu não sei o que isso pode significar, mas com certeza, Koala. Bola na caçapa oito. Não, Bela, pera. Ok, eu tô aqui. Junto com alguns infectados. É Bola oito na caçapa do meio. Vamos lá. Vamos lá. Toma, toma, caralho. Alô? Caralho. Eu acho que já é tarde demais pra esse cara. Oxi. Merda. Ok, feito. Merda. 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 Ele escolha. Ele não era mais humano. Agora, rápido. Você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite. Ai, como eu acendo, porra? Aí, mano. Droga. Alô? Como tá aí? Acendeu as luzes? Quase. Me dá um segundo. Paralho, GRM. Deixa em paz, meu irmão. Eu tô em perigo. Crane falando. Seu relatório. Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Ziri. Alô? Câmbio. Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme. O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar um resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. É isso aí. Jace, acabei. Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Só que mais tarde. E... Crane. Obrigada. Agora é com você, Spike. É, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima arma. Tem um carro aí perto. Entendi. Tá. Caralho, morri não, porra. Obrigado. Pô, fiz o cara de bola, mano. Tá. Mamãe sabe demais, né, velho? Mamãe. Pô, já tá quebrando isso aqui, hein? Nossa, é azul? Azul é bom, né? No Fortnite, isso significa que é bom. Os infectados estão por toda a rua. Meu Deus. Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados onde eles não conseguem te alcançar. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbis malditos se distraem facilmente. Isso vai te arragar. Vamos pra lá, vai. Vamos. Isso, vamos pra lá. Exatamente. Tudo pronto com o carro, Spike. Continue assim, você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. Eu nem preciso te dizer. Não seja pego em espaços abertos. Tá bom, caralho. As aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode. Já falei. Elas servem apenas para a missão do toda. Merda. Ah, ok. Tá. Só um tá bom? Ah, é? É porque ele não saiu um dali, mano? Aí tem que usar mais, né? Chave de grifo. Mano, eu vou usar... Chave de grifo. Chave ajustável. Ah, esse aqui. Ah, nem é azul, mano. É verde. Eu acho que eu sou daltônica. Eu acho que é isso mesmo. Caralho. Caralho, que susto, porra. Caralho, o bicho é atrás de mim, mano. Como eu tenho tanta gásua, mano? Gásua. Eu tenho muita gásua. Cano simples. Hum. Calma aí. Eu vou tacar o... Aquele ruim fora que eu tenho. Com esse ruim aqui, não é não? É... Desmontar. Uma peça de metal. Beleza. Ah, eu vou pôr... Como é que... Como é... Seleciona. Ah, tá. Tem que... Pronto. Aí eu boto isso aqui. Mano, eu sou muito foda. Aí eu faço o seguinte. Eu desmonto isso aqui. Porque daí se quebra tudo, fodeu. Que eu não vou ter mais... Ferramenta. Né? Foi mal, velho. Eu sou bully. Nossa senhora. Tem um monte ainda, mano. Sim, de que aí. Mano, é mais de 100. Você não tá ligado. Eu nem te conto, mano. O que que eu fiz na escola dia 28. De setembro. Como é que eu souba aqui agora? Nossa. Espera. Eu escalo, mano? Opa, tem coisa aqui. Ah, não. É cano. Eu escalo isso aqui? Não. Que pariu. Boa tarde. Oi, jovem. Eu achava que era o dupla, mano. O nick de vocês tão verdes. Boa tarde. Cuidado pra não tropeçar aí. Mano, que absurdo. Eu já nem sei o que tem que fazer aqui. E você me diz pra me trope... Tropecar. Fica aí, caralho. Fica aí. Nossa, ele perdeu o bracinho. Sai daqui, amiga. Por favor. Deixa eu lutear. Acabou. Sobe no poste. Tava pendurada ali. Não esquece de gastar o ponto de habilidade. Ai. Fica da puta. Aí, mano. Eles morrem direto. Direto. É, força. É, pra aumentar o nível de força entre o combate. Tá. Vendo como atragar... Grande ataque na cabeça ou no peito, o inimigo pode atordoá-lo. É? Duvido. Olha que mentira, né? Duvido, mano. Que mentiroso. Agora eu não sei como sobe aqui. Caralho. Será que dá pra vir por aqui? Dá? Meu Deus, dá mesmo. Mas se eu errar isso aqui? Nossa. Ok, as luzes estão prontas. Ah, é só um? Você tá pronto pra próxima. Então, melhor se apressar. Eu achava que era os dois, velho. Que bom. Menos trabalho. Nossa, você cansa rápido, né, amigo? Porra. Droga, Spike. O quarteirão inteiro apagou. O que tá acontecendo? Ah, de novo não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Vá chegar. Meu Deus. Olha. Aí, esse apagão nos colocou numa situação difícil. Estamos indefesos aqui. As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas. Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível. Calma, amigo. Tá tudo bem. Eu vou conseguir. Deixa eu trocar isso aqui. Olha, tá meio pesado, né? Cacete, mano. Não dá pra ver. Merda, o que que é isso? Mais já? Ai, velho, sério que tem esses bichinhos ainda, mano? Eu sou muito foda, né, velho? Nossa senhora, quanta coisa. Mimí, tão te marretando aí. Jura? Que marretadona, hein? Mano, eu vou pegar todos esses negócios aqui. Elétrico aquático. Como eu crio isso? Projeto. Cano. Uma corda, duas baterias e cabo de força. Ups. Tá. Esquive de atalho recebidos. Nossa, eu tô muito foda, mano. Nem te conto. Pronto. Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Vixe. Nossa, 200 metros. Tá longe, hein? Não me curou. Acho que eu nem precisava me curar, acho que eu não me kit à toa. Mas já tá ligada a minha lanterna, caralho. Puta. Como? Ele me bateu telepaticamente? Tá bom, né? Entra na casa aí e sobe. É... Dorme aqui mesmo. Ninguém vai entrar aqui, mano. Vai, 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 vai. Ah, merda. Que isso? Que merda era aquilo? Ô, doutor, aqui é o Caio Crane. Crane, como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Não temos informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avise, ok? Crane, tá guardado? Vem me ver. Precisamos conversar. Ok, me dá um segundo. Recompletou o prólogo e agora o modo cooperativo tá disponível. Ah, legal, velho. Mas eu não vou jogar cooperativo. Você tem acesso aos conteúdos adicionais obtidos. Confira o seu inventário e etc. Que isso? Ah, não vou abrir isso não. Mal preguiço. Paralho. Ué, tem mais projetos novos? Ah, não, pô. É só... Só não, né? É só arma. Quando eu tô na frente ali do bagulho. E aí, mano? Crane, primeiramente você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. E pra começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele ou leve pra uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora, má notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Tá. Opa, mais um pontinho. Vamos lá, hein? Aprenda a usar sua mochila de maneira mais eficiente. Ganhe quatro espaços novos. Aprenda a usar plantas para que a energia que permite causar dano. Correr mais rápido, ver melhor no escuro. Oi, Mimi. Mimi. Quero em quatro espaços novos para carregar mais armas. Pegar isso aqui, vai. Eu penso demais. Eu penso demais. Isso é um problema, caralho. Como você tá, Mimi? Mimi. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Com sono, mas tô bem. Ah, que bom, mano. O que importa é ter saúde, né? Você não concorda? Bracken. Tem coisa pra mim aí, irmão? Valeu, viu? E você, mimizinho? Tô bem, tô bem. Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade pra finalmente conhecer o Bracken e confirmar a identidade dele. Deu sono. Eu não vou estar tendo também. Ah, que absurdo. Ótimo trabalho lá fora, 31. Quer dizer, Crane, certo? É, mano. Caralho. E isso aqui? Negociar. Caralho! Ah, dinheiro. Compra isso. Vende tudo. Vende, vende. Criar partes. Isso aqui não dá. Não dá, né? Não dá pra pegar o martelo, mas dá pra pegar o cano de água, que é roxo, né? Vou pegar esse aqui. O que é que é esse aqui? Foda-se. Como eu uso ele? O que é que tá mais fodido aqui? A chave é ajustável. A chave. Crane. Escuta. Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe pros zumbis e foi atacado pelos homens do Rise, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar. Entendeu? Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota. Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. Caralho, Bracken, mano. Bracken? Lina? Talvez você consiga convencê-lo. Jade? Quem é seu amigo? Caiu Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso? Sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Ih, tá puto. Ele tá puto. Nossa. Sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode... O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Lina tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre, convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. É nóis, mano. Jade? Tem um minuto? Claro. Eu falo com você no minuto. Beleza. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões, e eu não tenho nenhum Luratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ela morreu há dois anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuaram dando o remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Tá bom. Mano, o que tanto dia das mães? Quanto alguém exclamação é isso? Daúde ainda deve ter um bocado de coisas na loja. De todo tipo, provavelmente. Acho que poderiam ser úteis agora. Mesute. Gérez. Tem uma chave reserva do quarto 202? Qual o problema? Alguma coisa tá acontecendo lá e a porta tá trancada por dentro. Ah, é missão secundária? Como eu vejo minhas missões? São de paralelas missões. Missões repetíveis. Ah, o da casa do Gazi é... É missão secundária? Eu não vou fazer missão secundária não, mano. Vou fazer missão coisada, velho. Vou fazer missão principal. Tá de louco? Com a maioria dos corredores machucados ou mortos, Bracken quer que os sentinelas o substituam. Isso significa... Eu também. Temos que ir atrás da próxima entrega, que deve chegar antes do pôr do sol. Jade vai me mostrar como funciona. Isso não vai ser nem um pouco estranho. Depois eu faço umas missões secundárias. Depois. Pobre. Cadê o negócio roxo aqui? Ah, não vou usar esse agora não. Depois eu uso. É roxo, né? Crane falando. Seu relatório. O chefe da torre chama-se Bracken e ele com certeza não é o alvo de vocês. O outro suspeito é esse... general, basicamente. Um cara da região que se autodenomina Rice. Ele está acumulando antesina e acabando com qualquer um que queira comprar. Agora eu vou executar uma missão pra pegar antesina da entrega aérea. Se eu não conseguir, eles terão que achar outra solução. Entendido. Bom trabalho, Crane. Você está indo bem. Continue na sua missão e nos dê tempo para pensar. Entre em contato imediatamente assim que conseguir antesina. Tá. Tchau. Tchau.